O setor Maranata já é um bairro antigo aqui de Aparecida de Goiânia, existe há mais de 15 anos. Aqui não tem água tratada, não tem rede de esgoto, nenhuma rua aqui é asfaltada. Por isso os moradores são obrigados a conviver com a lama em época de chuva e poeira quando o tempo está seco. Os moradores aqui estão pedindo socorro das autoridades e para piorar ainda tem a falta de segurança. O Maranata fica próximo ao Jardim Dom Bosco, que fica próximo àquele muro lá que tem inscrição azul e também o Alto Paraíso. Os moradores aqui pagam em média R$ 300, R$ 340 de IPTU, só que os benefícios aqui quase que não tem. A gente pode ver nas ruas que tem erosão, sinais de que os buracos foram tapados e os moradores aqui estão pedindo socorro. E o senhor estava me contando que mora aqui há mais de 15 anos. Sim, há mais de 15 anos e a história é essa aqui, que vai assaltar, vai por água e nós não temos nada, né? É só buraco, buraco e lama e poeira, né? E os ladrões aqui é o seguinte, quase todas as casas aqui já foram assaltadas. Quando não foi, eles tentaram, né? Então se já não bastasse a falta de asfalto, tem a violência que está incomodando vocês? É, quando as mulheres descem de lá do terminal para cá, já estão assaltadas. Ninguém, não tem conta das mulheres que já foram assaltadas. E aqui as ruas estão todas assim, sem asfalto? As melhores são essas aqui, né? Ali para baixo é pior. Eles ainda passam, ainda a patrola, ali ela ainda está para os buracos, né? Ali para baixo. E aqui, para nós aqui, é desse jeito aí, ó. É na terra mesmo? É, na terra desse jeito. Não tem água tratada, não tem rede esgoto, não tem asfalto? Outra não tem asfalto, não tem nada. E os bandidos tomando conta? E os bandidos tomando conta. Aqui eu vou te contar, eles fazem festa nessas casas aí, ó. Então o Maranata foi abandonado? Aqui está abandonado, está consideradamente abandonado. Ali em cima, ali, ó, tem duas casas que eles roubaram, roubaram porta, janela, até caixa d'água que está em cima. Eles roubaram. Até a caixa d'água em cima? Até a caixa d'água, esses fios lá do posto, do posto para cá, eles tiraram tudo, né? Não sobrou nada. E a situação é tão complicada que esse senhor que mora aqui nessa casa verde estava contando para a gente que não fosse o cachorro, teria sido vítima dos bandidos. Eu tinha saído para o serviço e a mulher estava em casa. Quando a cachorra saiu de uma vez e a mulher olhou no muro no fundo, o cara estava com as duas mãos em cima do muro. E a cachorra subiu lá em cima para pegar as mãos dele e ele pulou para trás, né? Sumiu. Só não entrou por causa do cão? Do cão. A cachorra que salvou a... Mas graças a Deus, até hoje, tentaram, mas não levaram nada, não. Muitos estão abandonando o setor, vendendo, alugando e mudando para outros locais. Então tem pessoas deixando o bairro porque aqui não tem estrutura? Exatamente. A senhora estava me contando que nessa rua aqui praticamente todas as casas já foram visitadas por bandidos? Já. Eu mesma já fui assaltada umas quatro vezes aqui na rua. Essas caras... A gente está andando na rua, bandido a bordo? É. A gente vem do serviço ou vai para o serviço. Aí é de carro, é de moto, é de bicicleta, é de pé. Eles não estão respeitando. A gente vai trabalhar, volta e vem morrendo de medo. Porque, assim, igual eu às vezes chego sete horas, oito horas da noite, eu desço ali morrendo de medo. Então quando desce aqui no terminal Maranata, que fica às margens da Juá 040, e vem para casa, é a hora perigosa? É a hora perigosa. E manhã cedo, cinco e pouca da manhã que a gente vai, sempre, às vezes a gente encontra, às vezes a gente tem que esconder dos motoqueiros. Apareceu um motoqueiro, todo mundo já se esconde. É, motoqueiro, de bicicleta, de carro, a gente já fica tudo assombrado. Agora, eu vejo que quase todos os moradores têm aqui uma cisterna, uma fossa na porta de casa. Não tem água tratada aqui? Não. Aqui tem cisterna. E é assim, nem toda cisterna tem água. Quando chega o tempo seco mesmo? É. Aqui em casa mesmo, o ano passado mesmo, a gente teve que dar fundo duas vezes. Porque secava? Secava. Quanto tempo você mora aqui no bairro? Há 12 anos. E nem o cano seco não tem aqui? Nem o cano seco não. A Lidina, você estava contando para a gente, só chega aqui, Lidina, essas casas aqui já foram visitadas por bandidos? Foi, essas duas aqui, aquela de lá mesmo tem um fio de luz, você pode ver lá que a caixa está seca, sem relógio. Roubaram até a fiação do poste para o relógio? É tudo, lá na casa não tem nada. Tem marcas aqui de erosão no meio da rua? Isso, tem. Bastante. Agora, além disso, tem os bandidos também que vêm aí trazendo problemas para vocês? Isso, tem. Roubaram a fiação um dia desse da quadra, roubaram toda a fiação de lá, da quadra. Onde eles puderem entrar, às vezes até os cachorros, às vezes avisam, mas às vezes... Todas as casas aqui desse lado tem cachorro? É, é o alarme, é os cachorros. Só lembrando que o Maranata fica bem às margens da Jó 040, atrás aqui do Terminal Maranata. O bairro existe há muitos anos, há mais de 15 anos, quase todo habitado, mas não tem, né? Não tem água tratada, não tem asfalto, não tem rede de esgoto e também agora, né, falta segurança para os moradores aqui. Promessas de asfalto aqui foram muitas, né? Promessas tem muitas, né? Eles só não vêm cumprir. E vocês esperando até hoje? É, a esperança é que não morre, né? A Eucleidiane, ela é síndica, porque aqui tem 17 casas nesse condomínio aqui, você mora aqui há quanto tempo? Quatro anos. Como é que está a situação do bairro? Porque não tem água tratada, não tem asfalto. Tá péssimo, tem nada. Luz, à noite, pode vir que não tem nada, daqui na Jó 040 mesmo, abandonado. É asfalto, é assalto, é... o pessoal que mesmo fez a casa tem poucos dias. Entraram aí umas cinco vezes. Antes da pessoa mudar? Antes da pessoa mudar, aquelas duas almeias, antes deles entregarem, roubaram, ali embaixo, todas. Aqui, graças a Deus, acho que nós somos os únicos que nunca foi roubado. Nenhuma rua aqui do bairro tem asfalto? Nenhuma. É tudo desse jeito aí, ó. Pra pior. Ou é poeira ou é lama? Tem vezes que a gente liga pra viatura e eles falam que não vem porque não tem condições de andar na rua. Infelizmente, nós estamos abandonados. Então, além da falta de água, além da falta de asfalto, tem a violência também, que assusta muita gente aqui. Eu mesma tinha um salão ali, infelizmente foi vítima, me manter lá 40 minutos mais ou menos. A minha sorte, mas a minha cliente foi o meu esposo, que chegou na hora, porque senão só Deus sabe o que tinha acontecido. Então, vocês foram feitas reféns dentro do salão? Uhum. Foi covardia mesmo. Aí você acabou fechando? Fechando, porque a gente ficou com medo. Infelizmente, o medo tomou de conta. O bairro inteiro, né, muito habitado, já praticamente todo habitado, mas não tem benefício? Não tem. Esse ano mesmo veio a gente pagar coleta de lixo. Pagamos, mas tem vezes aqui que fica 15, 20 dias, 30 dias sem passar. Então, por ser um condomínio, por ser um grande gerador, vocês estão pagando? Estão pagando a coleta de lixo também. A gente paga, eu fico brava porque a gente não tem benefício. Eles falam que vai ter, mas não tem. Infelizmente, não tem. E aqui no setor, por onde a gente anda, a gente convive com a falta de asfalto. Para você ter uma ideia, lá na frente, André, onde logo após aquele carro, já é a JO040, né, já entre aqui o Terminal Maranata e também o Madre Germana. Não tem assalto em nenhuma rua aqui do Maranata. De fora a fora, o que a gente vê é muito mato, mato que vai tomando conta aqui das ruas, erosões. E os moradores cobrando e sonhando com a pavimentação aqui nessa região. Um bairro que existe há muito tempo, mas que, segundo os moradores, foi abandonado pelas autoridades.